Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro sensacional, espetacular, de Stephen King, mais uma obra maravilhosa, O Iluminado. E assim, eu fico cada vez mais encantada com essa narrativa do King, essa narrativa envolvente, essa habilidade maravilhosa que ele tem de criar personagens e ambientação. E a sensação que você tem quando termina o livro é assim, de quero mais, eu quero estar mais presente, eu quero mais desses personagens, estar mais no mundo desses personagens, porque eles são tão vivos e tão bem trabalhados que você tem essa sensação gostosa de quero mais, de quero estar no mundo desses personagens. É muito bom a narrativa, a ambientação é muito gostosa, é muito envolvente. Então, eu amo esse tipo de narrativa. É estranho falar isso, sendo um livro de terror, porque, apesar de ser horrível, é terror, dá agonia, tem os momentos horríveis realmente aqui, mas você odeia, mas ao mesmo tempo você quer continuar, você não quer sair desse mundo, você não quer parar de ler. Então, é assim, é uma viagem gostosa. Por mais longo que seja um livro, isso que é bom, porque o King também é conhecido por isso para escrever grandes livros volumosos e tudo mais, porque esse é o gostoso. Às vezes não é tanto a história, você saber como vai ser o desfecho, mais assim, ou a própria história em si. Mas o mais gostoso é a jornada, o mais gostoso é realmente acompanhar, estar no mundo desses personagens, é a viagem que esse livro te proporciona. E isso, talvez, é até mais gostoso do que a própria história. E esse é um ponto, para mim, super positivo na narrativa do King. E aqui você tem isso, porque você acompanha, você entra ali na cabecinha dos personagens, todos eles são bem complexos, todos eles têm os seus arcos. Isso é muito maravilhoso. Então, eu já vou logo falando também a respeito do filme O Iluminado, que eu assisti semana passada, veja bem, eu não conhecia o filme, não tinha assistido, porém, mesmo quem nunca viu o filme, assim como eu, conhece as cenas clássicas, a cena do menino andando ali nos corredores do hotel, a cena clássica do Jack ali quebrando a porta com o machado e colocando a cabeça ali no buraquinho, aliás, essa capa remete a isso, né, a essa porta, sendo ali quebrada ali pelo Jack. Então, né, porque é realmente um classicão, né, da mesma maneira, então, você não tem, né, eu não tinha lido o livro, mas eu conhecia mais ou menos a história. E assim, é muito bom, eu virei fã do filme, eu gostei, porque eu não gosto muito de filmes de terror, confesso, mas eu me dei essa oportunidade e amei. E eu digo que é muito bem feito, cenografia, a direção é espetacular, ele é muito bem dirigido, né, assim, em todos os aspectos, é muito bem feito, muito bem trabalhado. Por quê eu digo isso? Porque o King não gostou. Ele detestou com todas as forças o filme, né, porque não condizia ali com a realidade do livro, ele não gostou, não gostou de nada. Não gostou da atuação do Jack Nicholson, enfim, não gostou. E tendo visto o filme e agora lendo o livro, eu consigo entender mais ou menos, né, o lado do Stephen King, mas eu também entendo os dois lados. E veja bem, são obras distintas. E, é claro, gente, filme nenhum vai conseguir, né, transparecer toda a complexidade dos personagens. Eu acho que essa foi a maior queixa do King. Mas isso não é culpa do filme, né, porque filme nenhum seria capaz disso. Então, aqui nós vamos ter um personagem, o Jack Torrance, cheio de camadas, né. Ele é um homem que teve um passado difícil, né. Ele teve, né, aqui no livro nós vamos ver o passado dele como pai, que era uma alcoólatra. E como ele meio que está se tornando esse pai, não é, né, e tratando da mesma forma o filhinho dele, o Danny. Então, nós vamos ver isso nas falas, nós vamos ver isso no jeito dele falar, no jeito dele agir com o menino. No próprio fato de ele mesmo se tornar um alcoólatra. Tudo isso nós vamos vendo. Gente, é um arco genial, né, esse do Jack Torrance. Então, ele é cheio de camadas, cheio de experiências, cheio de um passado e tudo mais. E como isso se reflete no presente dele, né. Tudo isso vai se transmitindo. Ele vai transmitir para o filho. Ele vai se tornar também um alcoólatra. E ele vai carregar uma culpa. Que é que em um desses momentos, enquanto ele estava ali sob o efeito do álcool, ele bateu no menino, bateu no seu próprio filho, quebrou o bracinho dele. E é uma culpa que ele carregou por muito tempo. E ele sabendo que o pai dele havia feito o mesmo com ele, ele havia apanhado feio também, se machucado ali, porque o pai dele era também um alcoólatra. E, enfim, né, e os maneirismos do Jack, o jeito dele falar, o jeito de ele se comportar, né, aqui vai dizer que ele passa, principalmente nos momentos em que ele está muito ansioso e nervoso, ele passa várias vezes as mãos nos lábios, é uma espécie até também de abstinência, porque ele resolveu parar de beber desde então, e ele está ali meio que sóbrio, só que ele tem ali esses comportamentos e tudo mais. Então, assim, é um personagem muito vivo, bem cheio de personalidade. Então, eu gosto disso. O filme é claro, não consegue transparecer tudo isso, todas essas nuances, todo esse passado, todos os traumas, o pensamento do Jack, principalmente o filme não consegue mostrar com excelência, e isso não é culpa do filme, o filme é maravilhoso, é porque não dá mesmo, o filme não é capaz de mostrar, principalmente, essa luta interna do Jack. Ele quer ser uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa, ele tem consciência de que ele está se tornando, digamos assim, o pai dele, de que ele faz as mesmas coisas, de que ele machucou o filho dele, igual ele foi machucado, mas ele não quer isso, ele não quer ser essa pessoa, ele luta com todas as forças contra isso, e a partir do momento que ele vai para aquele hotel, ele vai lutar contra essas forças ali, que estão tentando dominá-lo, tirando ali aos poucos, a razão dele, ele vai se tornar realmente um psicopata, ele vai querer matar a esposa e o próprio filho, por conta dessa opressão ali do hotel, das coisas ruins ali que ele vai viver no hotel, ele vai se deparar com esses traumas, com essa culpa, com o próprio pai dele ali, frente a frente, então ele vai, sabe, é muito complexo, e é uma luta interior muito, muito grande, que nós vamos ter aqui com o Jack, então, aqui, o Jack não é só um oco, um psicopata, ou alguém, né, não, que foi perdendo a razão ali, dentro de um hotel, não, ele é muito mais do que isso, ele é um personagem muito mais complexo, no filme, não dá essa impressão, então, quando aparece o Jack, a primeira cena dele, tudo bem que o ator, o Jack Nicholson, é maravilhoso, a atuação dele é ótima, ele transparece mesmo, essa loucura, ele transparece mesmo, ser ali um psicopata, já logo na primeira cena, né, logo que você vê ele ali de cara, você já pensa, vai dar ruim, esse cara é louco, não é, ele tem cara de psicopata, não é, mas aqui no livro, não, nós vamos vendo essa, essa degradação, né, nós vamos vendo ele se degenerando, aos poucos, física, mentalmente, e mais do que isso, né, nós vamos ver essa, essa luta, né, interior, isso que eu acho mais interessante, esse trabalho, que ele desenvolve ali com, com os personagens, então, no filme a gente vê no Jack Nicholson, a gente pensa, ele é só um louco, e o medo que o Jack Nicholson, provoca, que o personagem ali, provoca, né, é que, ah, ele é um louco, e o medo é, você não sabe o que o louco, é capaz de fazer na sequência, o louco é capaz de fazer qualquer coisa, e mais, né, faça ele o que fizer, ele não é responsável pelos seus atos, porque ele é louco, e está fora de si, né, aqui não, aqui a gente tem muito, muitas nuances, não é bem assim que funciona, não é, tem toda essa questão ali, então, eu acho o máximo, ah, ah, o Jack Torrance, aqui, é um personagem muito bem escrito, com certeza, então, nós vamos ter tudo isso, ah, e, é um livro que fala muito sobre relacionamentos, né, é, o relacionamento dele com o Danny, que é o fiinho, como ele vê o Danny, que é esse amor, mas também culpa, e também em um momento, ódio, porque ele vai ser instigado a matar o próprio filho, você já vai entender o porquê, né, então, gente, é uma coisa de louco, sensacional, sensacional a habilidade que o King tem de escrever, e te manter ali preso, então, tem esse relacionamento, né, o relacionamento do, do menino, do Danny, para com o Jack, que é um relacionamento de, veja bem, amor, ódio, e medo, tudo isso junto, tá, que é o mesmo relacionamento, que o Jack tinha com o pai dele, um relacionamento, justamente, de amor, medo, e ódio, tudo junto, cara, é lindo demais, é complexo demais, né, e é muito interessante, então, o livro trabalha isso, trabalha o desenvolvimento desse relacionamento, entre os personagens, então, isso é muito legal, o relacionamento dele com a Wendy, com a, né, que é a esposa, e tudo mais, então, nós vamos acompanhar isso, cara, é impressionante, impressionante, mas o filme é igualmente belo, é maravilhoso, então, nós vamos ter, esses comportamentos, que são muito característicos, de cada personagem, que é o que faz, eles terem personalidade, e serem muito reais, então, no filme, nós vamos ter, no filme, um menino, o Danny, que ele é uma fofura, ele é fofo, ele é engraçadinho, assim como é também aqui no livro, e tem uma coisa legal, um lance legal no filme, que é que, quando ele fala, com o Tony, não é, ele fala assim, ele faz assim com o dedinho, né, quando, só quando ele está conversando com o amiguinho dele, que é o Tony, ele mexe o dedinho, eu achei tão lindinho, tão fofinho, então, e o menino é muito fofo, ele é um ator muito bom, né, eu gostei, gostei realmente, então, o filme, nota 10, e, assim, são obras diferentes, são obras diferentes, então, se você não viu o filme, veja, e se você não leu o livro, leia também, você vai amar, fala então sobre isso, né, sobre esses relacionamentos aí, e a complexidade, né, da mente humana mesmo, então, vamos direto à história, né, é a história de um escritor, chamado Jack Torrance, que, como eu já disse, tem esse passado, né, do pai alcoólatra, ele mesmo era um alcoólatra, e ele mesmo machucou o seu próprio filho, e carregou essa culpa durante muito tempo, então, agora, ele está sóbrio, né, depois dessa culpa e tudo mais, ele agora não bebe, faz esse esforço aí, para não beber, e, mas ele está passando por uma crise terrível ali, criativa, de modo que ele não consegue escrever, nada, e, enfim, mas aparece uma grande oportunidade para ele, uma oportunidade que é, bom, já que ele está sem emprego, e não consegue escrever nada, né, aparece para ele ali a chance de trabalhar como caseiro, ali, de um hotel, mas é um trabalho muito específico, ele vai trabalhar ali durante alguns meses, enquanto, né, nos meses de inverno, nos meses ali da nevasca, onde o hotel é fechado, não há nada, não há ninguém, seria só ele e a família dele ali naquele hotel, e mais ninguém, porque o hotel iria estar totalmente fechado, e também não teria condição de ninguém entrar ali, por causa da neve e tudo mais, então, para o hotel não ficar largado, não é, né, nesses meses aí, tinha que ter realmente alguém ali, um zelador, para tomar conta, e ele aceitou esse cargo então, e ele se muda com a sua família, para esse hotel, e lá coisas estranhas começam a acontecer, mas veja bem, então ele é um homem que está querendo o que? Recomeçar, que está lutando com todas as suas forças, para não repetir o mesmo erro do pai, e por aí vai, né, é um homem frustrado, que ele quer vencer na vida, e enfim, lutando contra o vício, lutando contra a sua índole agressiva, ele é um homem agressivo, mas percebe-se que ele luta contra isso, porque ele ama o filho, e a esposa, né, mas ele vai ser levado ali, a beira da loucura, realmente, a querer, a, né, a ser obrigado a matá-los, né, mas você vai ver, que, que essa degradação ali, é gradual, né, ela vai acontecendo aos poucos, mas enfim, acontece que, o menino, o Danny, na verdade, seria o grande protagonista dessa história, né, por isso que chama o iluminado, porque Danny, ele é, um iluminado, no sentido de que ele, desde pequenininho, ele consegue, ah, saber o que as pessoas estão pensando, ele consegue, visualizar o que vai acontecer no futuro, ah, ele prevê coisas, vê coisas que ninguém mais vê, ah, por exemplo, o pai tá procurando uma caixa, procurando alguma coisa, ele sabe onde tá, e, 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 enfim, ah, né, isso acontece com frequência, então ele conhece, ele sabe o que as pessoas estão pensando, ele sabe, e sabe prever coisas, ah, ruins que estão para acontecer, e ele tem um amigo imaginário, não é, que é o Tony, ah, e Tony, toda vez que aparece pra ele, mostra coisas ruins que vão acontecer, e o Tony mostra pra ele, né, que, que vai acontecer coisas ruins, quando eles se mudarem ali, ah, para aquele hotel, mas o Danny fica quietinho, e, né, se muda, afinal de contas, ele é só uma criança, você tem que fazer o que os pais mandam, e tudo mais, mas, enfim, Tony apareceu pra ele, e disse isso, olha, vai acontecer coisa ruins ali no hotel e tal, se proteja, né, se cuide, e, enfim, depois nós vamos descobrir quem é esse Tony, gente, o Tony nada mais é do que ele mesmo, né, porque ele chama, ah, ah, Anthony, ah, Danny, Anthony, Daniel, acho que é Daniel, Anthony, ah, Torrance, então, esse Tony vem de Anthony, que é o nome do meio dele, muito interessante, então, ele veio que volta ali, né, do futuro, pra dar dicas pra ele, justamente pra salvá-lo das coisas ruins que vão acontecer no hotel, muito interessante, muito louco, mas, então, ele é o iluminado, ele tem esse poder, né, de ler pensamentos, de falar com pessoas, e ver coisas, e tudo mais, eles vão então para esse hotel, e quando chega lá, esse menino começa a ver coisas estranhas, ruins, é um ambiente pesado, ele começa a ver sangue nas paredes, ele começa a ver gente morta, e tudo mais, porque aquele hotel tem um clima pesado, muita gente morreu ali, muita morte aconteceu ali, muita coisa, ah, pesada, não só morte, mas assim, né, mortes em situações estranhas e misteriosas, e tudo mais, o último zelador que teve, ah, nesse, nesse hotel, né, se matou, e matou a própria família também, né, então sim, cara, que loucura, né, então, era um clima muito pesado, coisas muito estranhas aconteciam ali naquele hotel, e o menino via tudo, muitas vezes ficava calado, né, mas, ah, aí a gente percebe o quê? Que o hotel meio que quer sugar a energia desse menino, né, acho que o hotel, a primeira vítima que o hotel queria de fato ali, para se manter vivo, alimentado, digamos assim, era o menino, a iluminação do menino, ah, ah, o hotel queria matar o menino, queria matar o Danny, e como viram que ele não conseguiu, né, o hotel não conseguia isso, não conseguia entrar na mente dele, ah, para, torná-lo, digamos assim, pervertê-lo, né, ah, o hotel então usa o pai, ah, veja bem, aí sim, a fragilidade, a fraqueza, a culpa, não é, do pai, para tentar fazê-lo matar a própria família, e o menino, que é o alvo do hotel, o hotel que é o menino, e, e tudo mais, ah, aí entra a questão da bebida, né, tudo isso, enfim, ele vai voltar a beber, e, enfim, coisas muito, muito, muito loucas, muito estranhas vão acontecer ali, e ele vai ali perdendo o juízo aos poucos, o menino vai tendo algumas revelações muito estranhas ali também, é, nossa gente, dá tanta dó, você vê, tantas coisas feias que o menino viu ali, crimes e coisas horríveis, para uma criança tão pequenininha, gente, aí eu fiquei com dó, o menino sofre muito, muito mesmo nesse livro, mas assim, que história interessante, e o decorrer da história é esse, é, a mãe, e o Danny lutando para sobreviver, porque o Danny vai dizer, o papai vai machucar a gente, ele quer machucar a gente, e, né, vai demorar um pouco para o Andy, a esposa entender isso e tal, até que ele realmente vai surtar de vez, e, né, beleza, enfim, aí nós vamos ver, né, que final maravilhoso dessa história, né, ah, gente, interessante demais, ah, é igual, ah, o filme sim, é, o final, né, o desfecho, ou, o Jack tem o mesmo filme, final, né, ah, no filme, porém, o filme tem um detalhe a mais, tem uma coisa que não tem aqui no livro, tem um detalhezinho que faz toda a diferença, lá no finzinho do filme, não é, aparece uma foto, ah, que seria ali uma foto que foi tirada na inauguração do hotel, e aparece ali a cara do Jack, ali no meio daquele povo, e aí você, ah, e isso te, né, leva a pensar mil coisas, eu achei genial, isso aí, né, o que será que foi isso? É viagem no tempo? É reencarnação? Esse Jack é reencarnação? O que é que foi isso? Ou, será que, ah, o hotel queria um menino, mas acabou pegando o Jack, e ele tá naquela foto, por quê? Será que ele era mais uma vítima do hotel, e cada pessoa que, né, que o hotel mata, aparece ali, será isso, né, no hall ali, né, das vítimas do hotel, né, será isso? E você começa a pensar muitas coisas, e acho legal, acho interessante, né, ah, esse finzinho aí do, do filme. Então, ah, mas, enfim, é uma obra muito interessante, todos os personagens são muito gostosos, muito complexos, o menino é uma gracinha, é uma fofura, enfim, não vou falar mais, porque é assim, olha, você tem que ler, e a viagem é realmente maravilhosa, você acompanhar tudo isso, ah, numa narrativa tão envolvente, com certeza vai valer a pena. Então, fica aqui a minha dica, o iluminado de Stephen King, e, até a próxima.